Segundo a Coríntios, capítulo 7, versículo 10, diz assim, Porque a tristeza que procede de Deus produz arrependimento que não destrói e restaura para a vida, mas a tristeza do mundo produz morte. Arrependimento significa mudança de atitude, mudança de comportamento, mudança de caminho. Significa dar meia volta. Isto acontece quando ouvimos a pregação do Evangelho, o amor de Deus por nós, e a nossa situação de separados de Deus, sem condições nenhuma, pela religião, pela igreja, de voltar o homem para Deus. Isto só acontece quando ouvimos o Evangelho, ouvimos as boas novas de salvação, que é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. O Espírito Santo age na consciência e nos voltamos para Deus. Isto é gerado de algo de dentro para fora por causa da pregação do poder do Evangelho. Isto gera vida. Diz-nos o texto que isso procede de Deus, que a fé vem pelo ouvido, ouve pela palavra de Deus, e a iniciativa da salvação veio dos céus, ela vem do próprio Deus, não é o homem. Não é religião, não é igreja. Isto jamais vai acontecer por essas instituições, mas é de Deus. Mas diz-nos o texto que aquele remorso segundo o mundo natural, ah, eu errei, não devia ter feito, isso pode levar à morte e até o suicídio. A palavra arrependimento no grego é metanoia. Metanoia, que significa mudança de atitude, mudança de caminho, mudança de comportamento, voltar atrás. Ela é gerada pelo Espírito Santo. Mas a tristeza do mundo não é a mesma palavra, é uma outra palavra, que significa simplesmente sentir remorso, e que não leva a nada. Pelo contrário, gera morte. Nesta manhã, crê em Jesus Cristo, como o Senhor e Salvador da sua vida, e volte para os caminhos do Senhor. Que Deus te abençoe. Bom dia.